E é cada vez maior a procura por apartamentos nos setores Bela Vista, Jardim América e Universitário. Eles estão do lado dos bairros mais valorizados e tem lançamentos com melhor custo-benefício. Em qualquer região da cidade, o investimento em imóveis continua seguro e com retorno garantido. Em um ano, a valorização é de mais de 20%. Morar num apartamento novinho, perto do trabalho, é o sonho de muita gente. A Mayara encontrou um e fechou o negócio. Mais por conta da qualidade de vida mesmo, para não ter que acordar tão cedo para ir para o trabalho, poder voltar mais tranquilo, não enfrentar tanto trânsito também. Esse é um dos empreendimentos que vão ser entregues em Goiânia esse ano. 63 prédios foram lançados no ano passado e estão em obras. O maior volume de lançamentos desde 2011. Apesar da crise provocada pela pandemia, guerra na Ucrânia e eleições, os operários não pararam. Dois grandes problemas impactaram a construção civil. A escassez de mão de obra que obriga o setor a contratar pessoas sem experiência e treiná-las, e o encarecimento dos insumos. As commodities subiram muito e a gente, a grande parte dos nossos insumos, ele é dolarizado, né? Por exemplo, o aço, cobre, alumínio. Então, foi principalmente em função disso no ano passado. Com a alta nos custos, o valor médio do metro quadrado de apartamento na capital foi de 7.422 reais. Os bairros mais valorizados são Marista, Bueno e Jardim Goiás. Mas também cresceu a procura em bairros próximos aos mais visados. Bela Vista, Jardim América, setor universitário. A questão do trânsito, né? A principal, né? O fluxo menor do trânsito, a questão de vagas de estacionamento, o metro quadrado ainda está sendo mais em conta do que nessas outras regiões, que a procura é maior. A questão também gastronômica também, né? Esses bairros adjacentes estão, assim, investindo em gastronomia, investindo em lazer. Apesar da alta de juros, a expectativa do mercado é boa. Quem comprou em 2021, em um ano, teve valorização média de 23% no imóvel, o que leva a crer que ainda é um bom investimento. Quem investiu em imóvel ficou satisfeito com essa valorização. A Maiara pode confirmar. Desde quando eu comprei até o momento, acho que já teve uma valorização de uns 200 mil. Acho que por conta da área, o setor universitário é uma área muito visada, né? Para aluguel, por conta de muitos estudantes, é uma área muito movimentada. Então, teve uma valorização muito boa já. Obrigado. Obrigado.